Música Olha só meus amigos que acompanham aqui os vídeos do Chico Museu Mais vídeo aqui pra TV Cultural do Chico Museu Estamos aqui na proximidade do Edilson Padeira Da dona Francisca da bicicleta E aí vamos conhecer bem aqui Eu já conheço, aqui é a beira do Rio Longar Na região aqui de, não sei se aqui é o Buriti das Marinhas E aí o Chaguinha pescador aqui com a gente não conhece, é isso? Conheço não, é a primeira vez que eu tô vindo aqui nessa região Aí vamos até lá porque quem sabe se a gente não mostra ali as paisagens do nosso Rio Longar Que é o nosso maior patrimônio, seria o Rio Longar, por quê? Porque sem o Rio não tem água, né? E se não tem água, não tem vida, enfim Essa região bem tranquila De um povo simples e feliz Aproveitar aqui e mandar um abraço pra nossa amiga Nilza Melili do canal Dicas com Nilza Melili Tem um canal no Youtube, já veio passear aqui na região Tá pensando de voltar novamente aqui a região de Esperantina, Piauí Portanto, pra nossa amiga Nilza Melili com o canal no Youtube Trazendo novidades sobre plantas, jardins, suculentas E tantas outras novidades Vamos pegar aqui à direita O caminho não é bom, mas dá pra passar Outra vez que eu vim aqui com o Júnior, o Davi A gente veio dar um... até gravei uns vídeos aqui E aqui novamente Aqui tem uma casa antiga E eu vou mostrar nesse vídeo Só não sei de quem é a casa antiga e também não procurei me informar Mas quem sabe daqui pra lá eu consigo algumas informações Como acabei de relatar, aqui tem que ter cautela Porque é uma estrada bem rural mesmo Só passa mesmo moto e carro pequeno, com muito cuidado De preferência que o carro seja poucas pessoas Pra não bater aqui nas pedras Para isso, está sendo conduzido pelo Chaguinha Pescador Que está acabando de aprender a dirigir, né? Não é isso? É até bom essas estradas aqui, essas ruinhas aqui Que é pra poder ir fazendo o teste Fazendo o teste, de breagem, de... exatamente Olha só, tem casa aqui à nossa direita Portanto, eu tanto gosto de conhecer as regiões Como também gosto de levar pessoas pra conhecer É tão bom a gente conhecer Às vezes perto da gente, mas a gente não conhece a região Ou seja, tem bastante casa pra cá Eu pensei que era só um pouco de coisa Ou seja, tem que sair pra ali Na região deserta, na enchente do rio Água fica aqui nas proximidades E depois desaparece Tanta água no período das enchentes E depois tem que... Será pra onde é que vai? Estou lá pro mar O mar que recebe toda... é a boca que recebe todas as águas E depois volta novamente através das nuvens e o vapor Olha só, dando aqui uma de química Sei lá, de cientista É mais ou menos assim Outro dia tem esse questionamento Ah, eu acredito que a água não volta mais Falei, meu amigo, se não voltasse mais Não cabia mais a água Estava tudo cheio, não? Então, a natureza é a força divina De... de tudo bem feito A gente, às vezes, se precipita de dar uma ideia Mas não é É tudo natural Conforme foi a criação divina Outra vez que eu passei pra cá Não tinha essa cerca Mas, no entanto Mesmo que a gente errar o caminho A direção do rio é pra cá É Olha só, perceba que realmente Aqui já tá ficando mais difícil passar com o carro E aí a gente vai até onde der Porque lá no final Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui Olha só, aqui Aqui tem esse casarão antigo E eu gosto muito de mostrar casarão antigo Principalmente aquelas casas Que as pessoas dizem que tem pantasma Aqui a gente chama de pantarra Lembrei do nosso amigo Piru Seu Piru E aí É aquela velha história Às vezes Se há fumaça Tem o fogo Olha só Aqui tem que ter cautela Aqui no jogo de cintura da direção Porque o caminho meio que se fechou aqui Mas para isso é que tem o Chaguinha Pescador Que já tá ficando bem Treinado Nas estradas Carroçal Aqui é uma estrada carroçal, né? É Tá dando certo Parece que tá Será se acabar ali Isso acaba a viagem A gente vai a pé E aqui Eu acho que é pra lá Dá um tempo que veio aqui Vai passar carro pra cá, dá? Lá pra beira do rio ali O casarão antigo ali Eu quero ir pro casarão Quero ir pra beira do rio ali Tomar banho Então deixa aqui, né? Deixa aí Tá Pois tá bom Vamos deixar aqui Vocês vão pra onde é? Não viram Vamos deixar aqui Porque Tá cada vez se fechando ali E aí O carro é que nem moto Você pode empurrar E duas pessoas levantar Portanto vai ficar aqui E acompanhe o vídeo Olha só Não tem como passar o carro a mais aqui Agora vamos a pé Lembrando que Não é tão perto Apesar que as pedras estão à vista aqui Mas É aquela coisa É aventura É É mostrar como é que é Pra mim é conhecer lugar novo Pronto Ainda mais quem pesca Sim, gosta de ver pontos também, né? Já tô olhando aqui pra mim Conhecer quem sabe Um dia eu não venha pescar pra cá Exatamente Agora você tá arrumando um guia, né? Não conhecido por aqui Tem bastante Porque na realidade Nossas pescarias É só aventuras mesmo Só aventuras Gente, bastante pedras aqui E quando falo em pedra Eu vou levar essa daqui, talvez? Só não sei quando E nem qual seco Porque aí pesa Eu não me lembro que eu passei Da outra vez que eu vim Ainda quero passar ali no casarão Ah, o casarão tá aqui É Lá a telha Olha só que legal Esse aqui Subir aqui Nossa, que maravilha Dá assim um Uma saudade Dá assim Essa pedra ali Quem colocou? Ah, certo Olha gente Essa pedra aqui Ela tá Por cima da outra Ai, quem botou essa pedra aí Foi a O ser divino Só vou aqui pra tu ver uma coisa aqui Não dá aquela ideia De que um dia foi uma cidade aqui E teve um terremoto E tudo se desfez E é bonito aqui Muito bonito aqui Tá ventando bastante E vamos lá E aquela pedra ali Mostra ali, ó Parece a boca do tubarão ali A frente dela, ó Eita, hein É verdade Deixa eu mostrar mais de perto Eu também tenho essa visão assim De olhar pras pedras e Pois é, vê-la ali em cima Ali Ó aqui Essa pedra aqui Como se fosse um peixe Concorda? Concordo Aqui seria a cabeça Gente, essa pedra realmente tem Uma semelhança com Olha só a boca aqui da Da baleia Como o Chaguinha tá falando aqui Mostra mais de perto Porque Quem sabe, às vezes Pode ter sido uma baleia Que tá pedrificada Como nunca ninguém pesquisou Olha só essa daqui Gente, que lugar maravilhoso Que pedras maravilhosas Olha essa pedra aqui Sustentada aqui No equilíbrio aqui É uma pedra enorme Não tem como mostrar a dimensão Mas é uma pedra muito grande E Meia que inclinada Mas não vai cair nunca Que pode inventar, né não? Pode inventar Não tem como Olha só aquela Do outro lado lá A gente vem pra ver uma coisa E termina se interstando Com outra coisa A mais eu que gosto De pedras E muitas pedras Pedras bonitas Não dá não Pronto Pronto Olha, tem um bicho Que dorme aqui debaixo Chega tá A impressão ali Chega tá ali Se na vida alguém te jogar pedras Pegue as pedras E leve pra construir Sua casa Verdade E É bonito, né? Às vezes a gente fica Não tá tão próximo da gente A gente não sai Olha que é uma cidade De pedras aqui Pois vamos lá? Vamos Vamos agora ali Passar no casarão ali Logo aqui na frente Olha só gente Aqui é o casarão antigo Portanto tá morando alguém A gente não vai mostrar A gente segue lá Para o rio Vamos pra frente Fizeram até um Alpend pra criar As criação E ali quem mora É a madrinha Da dona Francisca Da bicicleta Nós estamos Aproximando aqui Do rio Longar É tanto sol quente É tanto Clima quente Nem parece Estamos perto da água Do outro lado Parece que estão É Como é que chama? Uma máquina Batendo palha Tirando pó Da palha De carnaúba Né? É Vamos aqui Depois a gente volta Vai pra ali Eu já vi água A região que tem Mundo tucunaré Tucunaré Lembra que tem aquele Convite lá do rapaz Pescado tucunaré De caiaque Ou seja Uma canoa Bem diferente Eu nunca andei Vamos lá esses dias Tem muita água Aqui na região De poço fundo Vou botar as motos De baixo E aqui está Nós estamos aqui Abaixo da cachoeira Do urubu Sentido já Indo pra cachoeira Da ema Olha só que bonito Agora sim Essa região Temos sucuri Viu Chaguinha Aqui tem Tem muita pedra Olha só que paisagem Bonita Muitas pedras O rio traz pedra O rio leva as pedras E gente leva as pedras A água Limpa Viu Limpa Do outro lado Lá tem as canulas Os pescadores É Vai levar a dor de novo Ah sim Perfeito Agora a francisa Da bicicleta Às vezes Vem lavar roupa Aqui Do lado de cá Bastante pedras Aí do outro lado Você já vê Areia Será Tô vendo aqui Tá atravessado Aqui nessa A água Muito limpa Acho que o cara Botou aí Pra pescar Ele não voltou A olhar É Essas garrafas Pet Gente É porque Tá amarrado Junto ao engancho Isso Vamos pra cá É a boia É a boia Valeu apenas o passeio Onde mais Faltou só o peixe Faltou só Não Armadilha Armadilha Pra nós pescar Mas de dia Assim não dá nada Ou depende Depende Mas nós pescamos Mas desse lado Aqui é muito raso Mas naquele lado Daquele balseiro Eu acho que pega Exatamente Onde nosso amigo Júnior pesca Só que ele exige Uma canoa Porque tem Chega lá É Caladinho Dentro da canoa E o buraco Dessa pedra Você quer com a ruta É Pois vamos voltar Vamos Dá só a gente pescar Um dia por aqui Vem sim E trazer companhias Né É As pedras Tem umas Uns pilão Água já tem Um cheiro de peixe E aqui foi mais um vídeo Pra TV Cultural Chico Museu Nesta região Muito bonita Muito calma E tranquila Que a vontade Que dá De armar uma rede Aqui debaixo Desse pé De Eu não sei o nome O que é que eu diga Diga lá Maria Moli Maria Moli Essa sombra Maravilhosa Mas aí temos Que ir pra outra região Então era só Pra conhecer aqui E já começar a pensar Na estratégia Da pescaria Bem próxima Né Vamos entrar em contato Com as pessoas Que peçam por aqui Pra saber O melhor dia O horário Com certeza Vou procurar alguém Que já fiquei curioso E com vontade de pescar Todo mundo sabe Que o Chico é pescador Gosta das pescarias E aí Pra mim foi um privilégio Eu vim aqui Com meu primo Chico Museu Conhecer mais um pedacinho Do Rio Longar Da nossa riqueza Um pedaço Do nosso chão Aí do outro lado Já é Batalha Piauí Lá de cá Esperantina E a Cachoeira do Urubu O Parque Ecológico Tá da sua direita aqui Uma vez uns 5 quilômetros Pra cima É interessante Quando chega na Cachoeira Tá caindo bastante água As cascatas Aí quando passa aqui A gente não vê nada De movimento de água Passa por baixo É porque lá é altura É questão de nível Ah certo Lá como é mais alto Aí tem um nível Já queda Como aqui as pedras Que é tudo baixo Vai ficar A água Praticamente A gente pensa que tá parada Só que na realidade Ela tem uma correnteza Fraca né Fraca Ou depende A gente não andou aqui Quando cheio Sei Mas deve ter uma correnteza Com certeza Aí do outro lado Aqui mora a madrinha Do nosso amigo Newton Compositor A qual já vim gravar A vídeo lá com ela Que ela fez lá O peixe com leite Tucum Os Tucum Ela vem pisar Nos pilão Que tem ali Só sei dizer Que foi bom demais Pois tá certo Muito obrigado a todos Dizer que em breve Em breve mais vídeo Vamos lá Vamos lá E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau